Festas e Eventos TV é um oferecimento de preços de aço Moviflex, qualidade com preços invencíveis, 3901-3114. Estamos aqui de volta, nessa entrevista maravilhosa, para saber um pouco mais do sucesso que esse jovem traçou na sua vida e tem muito para ensinar para a gente. Mas a resposta que ficou lá no outro bloco, os aplicativos para chamar os táxicos, está dando uma confusão danada no mundo todo. Como é que está sendo visto isso em Campo Grande? Zé, realmente as coisas mudam, se transformam. Nós apostamos na legalidade. O que é a legalidade? Eu acho que falar de aplicativo é uma coisa. Mas falar de Uber é outra. São situações totalmente distintas. E se você me permitir, eu vou falar das duas. Eu preciso que você explique. Então o que é o aplicativo? Que eu acredito que vai preponderar aí para frente. Certo. Por quê? Porque você tem um aplicativo, independente de que aplicativo é, se for um aplicativo de alcance nacional, mundial, você apertou aqui, você vai vir um carro para você. E esse carro, ele está com uma placa vermelha. Ele está devidamente legalizado nos órgãos que exercem a regulamentação da atividade. Então eu respeito, eu acho que essas pessoas, independente de ser frota ou ser o profissional que tem um carro só, ele está ali trabalhando e cumprindo a lei. Certo. Certo? Pagando os seus impostos. Enfim. Já há outros aplicativos aí que utilizam um veículo particular. Então aí eu já entendo que é uma outra situação. Até porque eu não sei quanto que é o que eles cobram de percentual sobre aquele trajeto no cartão de crédito. Enquanto que as outras não têm isso. Então é uma tratativa direta do condutor, que é totalmente credenciado, com o usuário. Sim. E isso vai facilitar a vida de muita gente. Então essa é a diferença entre um aplicativo que utiliza veículos totalmente legalizados para locação. Para locação, para transporte de pessoas, de passageiros, de locação, do que um que é particular e é usado para isso. Exatamente. Então esse é o que pega. Isso é o que está dando esses problemas a nível de mundo. Me parece que até São Paulo proibiu isso aí. Entendi. A pessoa está atuando com o seu veículo particular, com placa branca e fazendo serviço de uma outra atividade. Então eu penso que é uma concorrência desleal. E os poderes devem com certeza coibir isso aí. Moacir, e o desafio do Hotel Âncora? Uma nova modalidade de negócio? Então, Zé, essa situação do hotel aí até está me deixando bastante feliz. Que bom. Foi esse hotel que me fez eu conhecer a pessoa que você é, da gente ter tido a oportunidade de ter feito esse contato aqui. E que tem nos ajudado bastante na divulgação nesse primeiro momento do hotel. É um desafio, é uma atividade na qual eu nunca tinha atuado. Não está no seu dia a dia, não estava no seu dia a dia. Não estava no meu dia a dia. Mas sonhar, sonhar é sonhar. E quem não sonha, eu sonho. Ao invés de sonhar pequeno, sonho grande. Até porque o sonho é um sonho, né? O tamanho você pode aumentar. Ali é uma longa história. É uma história que eu tive momentos que até eu me olhava no espelho e não era que será que você vai dar conta. Mas fui devagarzinho, devagarzinho. Já se passaram alguns anos. É. Já se passaram, já vão aí para quatro anos que a gente adquiriu lá. E eu sei que cada dia que passa está melhor. Com certeza. Então, assim, a partir de fevereiro agora de 2015, a gente realmente abriu as portas de vez, para não fechar mais, se Deus quiser. E estamos lá. É um hotel diferente da concorrência. Porque é um hotel que ele veio para suprir algumas situações... Algumas lacunas que tinha no mercado aí. Algumas lacunas no mercado. Um pouco mais afastado. Porque quando o cara fala para mim que o hotel é longe, eu falo mais longe, eu vou de avião. Aqui é afastado. Um pouquinho afastado. Mas tem as vantagens. Por exemplo, o nosso hotel lá, se você falar, ó, eu quero estacionar aqui 500 carros aqui dentro. Você estaciona. Acho que é o único hotel que tem estacionamento para 500 carros. A gente olhou, olhou a necessidade de que os eventos, às vezes você deixa um carro ali na rua, chega lá, a pessoa arranhou, roubou, danificou alguma coisa. Então, o nosso hotel é diferente. Você chegou lá, abre os portões, você anda para dentro e você vai para o seu evento tranquilamente. Você vai focar naquilo, está entendendo, que a empresa vai te proporcionar em termos de conhecimento. Então, portanto, eu não me coloco assim como concorrente de outros hotéis. Eu me coloco como um hotel diferente, que veio exatamente para suprir essa necessidade. Então, um hotel de eventos, um hotel de lazer, um hotel para a família, um hotel que tem um restaurante bacana. Exatamente. Todas as coisas boas. Eu acho que quem vai para o nosso hotel hoje, ele vai para descansar. Tem alguns hotéis na cidade que tem uma frente para Afonso Pena. Então, um dia eu estava até batendo um papo com um amigo meu. Se eu fosse ficar em um hotel, eu queria ficar de frente para a Avenida Afonso Pena. Aí o cara começou a rir e eu não entendi direito. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ali é que você não pode ficar. Você só, de madrugada, você não dorme por causa do barulho de motos. É, então, um tráfego maior. Um tráfego maior. Então, o silêncio vai, da noite vai, e aí, aquele barulho que parecia pequeno, que você não conseguia perceber, ele começa realmente a fazer a diferença. Pessoas com carro de som, motos dessas de motor, de uma potência muito forte. É o ônus de estar no centro da cidade, de estar no local que tem movimento. Então, aí ele falou, você que está de parabéns, porque aqui você dorme no quarto da frente, no fundo, porque aqui é só sossego e a natureza. E você respira um ar bacana, que não tem tanta poluição. Então, eu acertei nisso aí também. E eu estou sabendo que está tendo bastante eventos lá no teu hotel. Então, eu queria, para encerrar a nossa entrevista aqui, que você convidasse as pessoas, os empresários, os empreendedores, todos aqueles que querem empreender nos seus negócios, poder usar uma estrutura de primeira qualidade, que é que nem o seu hotel. Então, eu primeiramente, aproveitando a oportunidade, Zé, eu quero, primeiramente, agradecer naqueles eventos que chegaram até nós. Porque foi, assim, uma situação que, quando a gente começou, teve muitas pessoas, igrejas, igrejas adventistas, tivemos vários eventos. Então, primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer essas pessoas que, até antes da gente estar oficialmente funcionando, eles vieram e continuam vindo. E depois, eu quero dizer para todos os empresários, regional de bancos, enfim, aquelas pessoas que têm o compromisso de treinar os seus colaboradores, que, com certeza, o âncora tem um espaço de treinamento lá para 250 pessoas, está entendendo? Capacidade. E, com certeza, tem um restaurante, tem bar de piscina. Tem os quartos, né? Tem os quartos. Então, assim... Dá para fazer uma imersão lá, ficar lá o final de semana inteiro. E não tem como a pessoa, você mesmo, tem conhecimento das pessoas que fizeram evento lá. Você estava assistindo o seu programa lá, e os treinamentos que foram feitos lá, a pessoa vibrando. Sim, o treinamento você com o Delmar Hesky, teve a festa única com o Jamelão. Então, hoje a gente está, assim, acontecendo algumas coisas, já, nesse curto espaço de tempo, da gente, às vezes, não ter condições de atender o evento por não ter data. Então, assim... Marca com antecedência, meu jovem. Já procura antes para não ficar sem espaço. Exatamente, exatamente. Meu jovem, então, para encerrar a nossa entrevista aqui. Curiango a empresário dono de hotel. Em poucas palavras, a gente termina a entrevista. Qual que é o segredo do sucesso? Olha, o segredo do sucesso é você ter muita atenção com o cliente. O patrão é o cliente. Eu tenho certeza absoluta que o empresário de sucesso, ele jamais vai deixar de ter o cliente em segundo plano. O cliente é tudo. O cliente é que te ensina. Eu não esqueço nunca, quando eu falei que não conhecia a cidade, que o cara falou para mim, você precisa saber voltar. E o cara te leva. E essa é uma coisa tão simples que as pessoas muitas vezes não percebem. Então, assim, o que me leva mais a um negócio? A necessidade do meu cliente. Sim. Então, eu não sei até onde essa história vai, mas enquanto eu tiver cliente que acredita no meu potencial e que acha que eu posso estar à frente de algum negócio que soma aquilo que ele está fazendo, eu vou estar apostando. Então, você contou o segredo do sucesso para nós aqui. É olhar as pessoas, ver as necessidades, suprir essas necessidades, muito bem supridas, dando atenção para elas, que o retorno... Sim. Ele ensina você aí e você aprende o caminho da volta. Dá a volta. Obrigado, meu jovem. Um abraço, Zé. Valeu. Vou ficando por aqui, volto num próximo interview com mais um entrevistado. Até lá. Até lá.